Salve, salve rapaziada! E aí, tamo de volta. Ontem eu não postei nenhum vídeo, mas porque não saiu nenhum jogo da hora aí. E hoje saiu, né, um joguinho aí legal, excelente visual novel, que é o Bad Hero aqui, rapaziada. Então tá no episódio 2, beleza? Versão 2.1.4. O jogo tá no episódio 2, então se vocês foram jogar esse jogo aí, se vocês nunca jogou, recomendo aí que vocês joguem o episódio 1, pra não perder aí a história, né? Pegar o bonde andando e tal. Então essa aqui é a atualização, episódio 2, tipo uma parte separada. E é isso, o jogo é muito da hora, Bad Hero ou Herói Ruim. Então beleza, você joga para Frank, o protagonista que foi preso por 18 anos e de repente ele foi solto por razões desconhecidas. Durante esse tempo, muitas coisas mudou, a cidade foi influenciada por muitas pessoas, há gangues nas ruas da cidade, estão espalhando uma nova droga sintética, Mirage. Aquelas primas lá não sorrim, em sua reunião, comerciantes locais pagam os outros, você tem que ir embora da agitação da cidade e viver sozinho. Se é sobre você, então faça. Você pode não ler mais, mas nosso herói não é assim. Ele é o melhor em tudo. Se ele não tiver nada, ele vai tirá-los dos outros. E é melhor não seguir esse caminho. Então é isso aí rapaziada, mais um joguinho aqui muito legal, muito top, que é o Bad Hero e saiu o episódio 2. Então comentem aqui nos comentários que jogo vocês querem, que eu vou estar trazendo a tradução aí para vocês. E vão lá no meu segundo canal lá, que eu postei um vídeo também lá, ontem. E hoje também vai sair outro vídeo, beleza? Então é muito importante você estar inscrito lá no segundo canal, caso este canal aqui suma aqui do YouTube. Porque o YouTube é assim, né? Não dá para... Os caras não perdoam nem os canais grandes, imagina nós aqui. Então tamo junto é nóis, até o próximo vídeo. Então valeu, fui.